Colecionador de Lugares Apoio Prefeitura de Uberlândia por uma cidade educadora Música 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 Então galera, a gente finaliza aqui mais uma coleção A gente está no parque Parque Municipal do Itikira Onde tem a terceira maior peixeira do país Eu não sei exatamente qual a metragem dela, mas vocês podem imaginar Vocês vão ver nas imagens aí, ela é gigantesca mesmo, é bem grande É uma coisa muito linda E o que é mais interessante é que o acesso é para todos mesmo Por ser um parque municipal, né? Tem, é bem, é tudo legeado O acesso é para, realmente, para todos É, bastante acessível, é muito bem cuidado É um valor também que se paga para entrar Está acessível, é dez reais a entrada E está aberto todos os dias até às cinco e meia Sendo que a visitação à cachoeira é até às quatro e meia E tem muitas pessoas aqui dentro do parque Apesar de a gente estar tranquilo A gente imaginou que a gente estaria sozinho Mas tem muita visitação Música E assim, o parque Essa cadeia rochosa aqui da Itiquira Tem várias trilhas, várias outras coisas Que é possível fazer também Então, se vier para Brasília, fica, sei lá, uma hora e meia de Brasília Passa por Formosa E... É sentido Alto Paraíso Brasília é Alto Paraíso Passa em Formosa, é na cidade de Formosa E tem muita trilha por cima Muita cachoeira também aqui em volta Já faz parte do complexo da Chapada dos Veadedos Já é o mesmo relevo A mesma rocha Eu estava observando, é a mesma pedra Então, vale a pena demais Se vier para a Chapada Trazer a família É, bem interessante Criançada Vai curtir bastante É um parque muito bonito Tem, tem uma trilha que o Jack falou pra gente O Glauber falou pra gente Que é por cima da cachoeira Tem E é... Só que é... São da 12 quilômetros de caminhada A gente preferiu fazer essa Que era mais rápido Que a gente precisa voltar A vida continua A gente precisa voltar Mas... Tem... Como eu disse Tem muitas trilhas aí Em muitos locais Aqui nessa região Que são inexploráveis Assim Que... Possivelmente Faz ninguém Nunca feio É... Acho que a gente fecha com chave de ouro Como sempre Num lugar maravilhoso É... Cachoeira pra lavar a alma Pra se conectar É... Relaxar E esse lugar proporciona tudo isso É... Começou na sexta-feira E a gente passou por momentos maravilhosos É... Mais uma coleção E... É isso Tamo aqui Valeu Valeu Colecionador de lugares Apoio Prefeitura de Uberlândia Por uma cidade educadora É... Tchau